Cruzeiros Volta ao Mundo 2024, sim, é daqui a um ano ainda, mas você tem que se preparar porque a viagem da vida é um cruzeiro de mais de 100 dias e eu separei todos os roteiros num mapa que eu vou mostrar agora na tela do meu computador que eu filmei. Vou poder mostrar todos os roteiros, depois eu ofereço o link para vocês que vai estar aqui embaixo do vídeo, tá certo? Então, vamos lá! Então, Marujos, aqui está o nosso mapa com todos os roteiros dos Cruzeiros Volta ao Mundo 2024, nós separamos 10 roteiros, tem nas companhias 4 estrelas, 5 estrelas, 5.5 estrelas e etc. Vou mostrar tudo aqui para vocês, apresentar esses roteiros de uma maneira um pouco rápida, depois eu faço o vídeo separado de um desses roteiros que é comparativo e eu vou deixar o link desse mapa abaixo aqui no vídeo para vocês acessarem, tá? Então, nós vamos começar com a queridíssima de todos, que ela é mais conhecida aqui no Brasil, a MSC. Para vocês verem aí, é um roteiro verde, então dá para ficar bem claro que não é um roteiro Volta ao Mundo, mas é um roteiro de 128 dias e a MSC chama de Volta ao Mundo. É um roteiro que tem a mesma duração. Todos os cruzeiros Volta ao Mundo é de cento e poucos dias, tá? Então, esse é o da MSC, aí onde você vai ver, clicando no link, você vai ter direito a ver todos os portos que esse cruzeiro usar, e aí você sempre tem um link aqui que você clica e você pode ver as orientações do porto. Isso faz parte do pacote prêmio de orientações e suporte, mas você comprando com a gente, vocês vão ganhar o pacote de luxo, tá? Aí você tem acesso às informações dos portos, tá? Alguns portos a gente libera as informações por completo, outros, só quem está viajando com a gente tem direito. Então, por exemplo, esse aqui é um porto de Palma de Mallorca, que você que está viajando com a gente, comprou o cruzeiro com a gente, você digita o seu CPF e aí você tem acesso às informações desse porto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, depois de eu digitar o meu CPF, eu vejo aqui o que tem para fazer em Palma de Mallorca. Todos os portos é sempre assim, o idioma, a moeda, dou um apanhado geral de como é que é o porto, aí eu falo como é que é a cidade portuária, perdão, se é grande, pequena, etc. Aí depois vem aqui para falar do porto, a infraestrutura do porto, sabe? Se tem terminal, se tem a infraestrutura, o que tem de serviços disponíveis para nós turistas, né? Nós marujos. Aí depois tem o nome do porto, tem também a parte de transporte receptivo, se o navio atraca, não atraca, né? Porque de repente a cidade portuária não oferece condições para a gente poder atracar, o navio atracar, aí fazer aquele embarque-se-embarque via tender. Aí depois eu falo o que tem para fazer é um passo do pier, ou seja, você desce do pier, tem coisa para fazer, ou é longe, ou você tem que pegar um táxi, pegar um Uber, pegar um traslado, que tem vários tipos de portos, né? E depois, por último, eu coloco os imperdíveis, o que tem para fazer nesse porto, que você pode explorar por conta própria, tá? Então isso você vai encontrar em todas essas bolinhas aqui do Cruzeiro Volta ao Mundo, tá? Então você viajando com a gente, você vai ter acesso ilimitado às informações, além do meu suporte pessoalmente, eu vou estar à sua disposição. Agora vou apresentar então, junto com a MSC, que é a sua companhia rival, que é quatro estrelas também, é a Costa Cruzeiros. A Costa Cruzeiros está nesse tom de verde mais escuro, então você já vê que é um Cruzeiro Volta ao Mundo. E está muito interessante esse roteiro, esse Cruzeiro aqui da Costa, ele começa, perdão, nem falei da MSC, né? Mas não, a MSC, o embarque é em Barcelona, e depois ele vai navegando, tá vendo? Eu estou passando pelos pontinhos, você vê o percurso dele, ele vai fazendo esse percurso aqui, vai fazendo esse percurso, ó, vai fazendo no norte da Europa, e o desembarque dele vai ser em Copenhague. Então tá vendo? O embarque no Mediterrâneo, desembarque no norte da Europa. Esse é o roteiro de 128 dias do MSC Poesia, tá? Aí da Costa, deixa eu alinhar aqui direitinho, a Costa, o embarque vai ser em Bari. Bari fica ao sul, fica no Mar Adriático, ali na Itália, tá? Então você vê que ele vai passando por aqui, depois eu vou fazer um vídeo específico, vou deixando o link aqui conforme eu vou fazer os vídeos, de cada roteiro, mas aqui é só a visão geral, tá vendo? Ele sai do mar Mediterrâneo, cruza o canal do Panamá, passa um pouco ali nas Ilhas do Caribe, desce um pouco pela América do Sul, e quando chega em Santiago do Chile, ele já vai direto, é, pra, passando pelas Ilhas de Páscoa, Bora Bora, Ararotonga, nossa, fantástico, hein? Bora Bora, Barotonga, Papeti, já foi em todos esses lugares. Ilha de Páscoa, eu ainda não tive oportunidade. Aí depois, ó, já vai pro outro lado da tela. Aí vai pra Nova Zelândia, Wellington, vai pra Christchurch, fantástico, pra poder fazer um rafting deslumbrante. Aí depois vai pra Hobart, tem um zoológico pra vocês poderem brincar com canguru, etc. Mas isso eu vou falar no vídeo específico desse roteiro depois. Aqui só pra vocês verem, então, comparando aí, depois passa na Ásia, passa no Japão, e passa também na Índia, passa, não passa em Dubai, mas passa ali no, vocês vão passar em dois canais, né? O canal do Panamá e o canal de Suez. Show de bola. Embarque e desembarque é em Bari, tá? Pode haver outros embarques e desembarques nos roteiros de Cruzeiro Volta ao Mundo. Interessante, ó, vai ser no Costa Deliciosa, 126 dias, e MEC é no Poesia, 128 dias. Na diferença de dois dias apenas, tá? E aí você clica aqui no link, ó, que a gente fala pra vocês, nessa, ah, é difícil selecionar. Você vai selecionar aqui, e aqui tem informações do, tem a foto do navio, e tem a data de embarque, que é 7 de janeiro, e desembarque, dia 14 de maio, e essa aqui é a informação até errada, não é a Rua Caribe, não. Esse aqui, eu até corrijo agora, esse aqui é do MEC Poesia, tá? Vamos lá, MEC Poesia, Pronto. Ok? Da MEC Cruzeiros. Vamos lá, salvei. E aqui fica escrito o roteiro, tá? Fica a sua disposição, e aqui você pode clicar, e aí você solicita a cotação pra gente por esse link, tá ok? Você pode me chamar. E aqui eu segue o nosso Instagram. Isso eu vou fazer com todos os roteiros, tá? Vamos só dar uma olhada aqui, o da Costa, que eu não tinha apresentado isso pra vocês. Aqui o da Costa, ó, você clica aqui, e aí você vê, é o Costa Deliciosa, com embarque dia 5 de janeiro, e volta dia 10 de maio. Muito parecido com a da MEC. Aí depois, na sequência, vou apresentar rapidamente, que eu tô vendo que tá ficando demorada essa apresentação. Aí agora, depois de falar pra vocês da MEC e da Costa, nós vamos pro primeiro cruzeiro Volta ao Mundo, numa companhia 4 estrelas, que as duas são, a Norwegian e a Royal, e a Royal tá fazendo aqui, gente, o seu primeiro cruzeiro Volta ao Mundo. Mas aí, tipo assim, estão fazendo um cruzeiro Volta ao Mundo de 278 dias. Mas não se preocupe, não precisa fazer tudo isso, você pode fazer, por exemplo, olha aqui, eu vou marcar, pode fazer a primeira perna, tá vendo? A primeira perna, ela sai ali da Flórida, passa, dá a volta total na América do Sul, dá uma passada também na Antártica, faz Patagônia, e termina na Califórnia. Essa é a primeira perna. São de mais ou menos 60, 60, 70 dias, tá? Aí depois, a outra perna do Volta ao Mundo da Royal, você vê aí, você tem saindo da Califórnia, esse sim, mais ou menos, 80 dias, esse é perfeito para o brasileiro, porque ele vai passar em lugares que eu te falei, que é no Oriente, né? Todo mundo quer ver, quer conhecer, como é uma viagem única, então, esse aqui é um Grand Voyage, chama Expedição, essa aqui é Expedição 2 da Royal, sai da Califórnia, também em Dubai, passa nas ilhas do Pacífico Sul, passando Nova Zelândia, Austrália, Sul da Ásia, olha aí, tem vários portos no Sul da Ásia, e além de passar também no Japão, em peso, e também na Índia, e também vai para Dubai, então, são culturas muito diferentes, esse aqui vai ser o trecho campeão de vendas da Royal Caribbean para brasileiro, eu tenho certeza, nós já vendemos um, e do Glauco, que é de Goiânia, Goiás, então, eles escolheram muito bem só esse roteiro, é Expedição 2, depois nós temos a Expedição 3, lembrando que depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho sobre isso, mas o da Royal eu já tenho, vou deixar o link aqui embaixo, aí nós temos aqui, vou dar um zoom, que esse aqui é a Expedição 3, Zapano de Dubai, aí faz toda essa minhoca aqui, vocês estão vendo aí, vai para Israel, vai para, para, ali na muitos portos das ilhas gregas, vai para o Mar Negro, tá, depois vai para o Mar Adriático, as ilhas gregas, né, e depois explora bastante o Mediterrâneo, tá certo, e depois tem a Expedição 4 do Cruzeiro da Royal Caribbean, ó, essa Expedição 4, opa, difícil de pegar, ele começa em Barcelona e termina na Flórida, vai para a Islândia, vários portos dos fiores noruegueses, nossa, lindo demais, muito lindo, faz o Mar Báltico também, não explora muito as ilhas, as cidades das ilhas britânicas, mas faz Groenlândia, faz Islândia, e faz também Canadá, então, maravilhoso esse roteiro aqui também para brasileiro, comendo bastante, mas nada como a Ásia, mas esse aqui, 278 dias, nós já temos duas pré-reservas, porque, são pré-reservas desse, desse roteiro da Royal Caribbean, então, esse é o único cruzeiro, quatro estrelas, que está fazendo cruzeiro, volta ao mundo, e é o único, praticamente, que vai para a Antártica, nós vamos fazer, as companhias de cruzeiro, cinco estrelas, aí nós temos o Zyderden, que é, é, da Roland América, está vendo, ele vai fazer também, a travessia, está vendo, o embarque dele, vai ser em Fort Lauderdale, aí depois ele vai descendo, aqui pelo, pelo Caribe, e ele vai fazer cruzeiro, volta ao mundo, passando, navegando pelo Rio Amazonas, então, é uma ótima oportunidade, vocês conhecerem a Amazônia, com grande estilo, em alto luxo, vai para o Valentim, em Santarém, e aí depois, ele sobe para o Caribe, e aí cruza o Canal do Panamá, vai para o Havaí, aí depois ele vai, vai, já aparece ali, já na altura, do Japão, certo? Então, ele não vai para a Austrália, ele não vai para a Nova Zelândia, então, ele passa por várias ilhas do Japão, vai na China, em vários portos na China, nossa, são três portos na China, tá? Depois vai para Hong Kong, Vietnã, aí, dois portos na Índia, e depois ele vai para Dubai, alguns portos ali, Oman, etc., aí depois ele vai para Nazaré, em Israel, e aí já tinha cruzado o Canal do Suez, vai para Istambul, Miconos, ali em Santorini, no Mar Adriático, e termina em, ah, esse aqui está errado, isso aqui, Ponta Delgada, não, isso aqui não vai terminar em Ponta Delgada, não, ele termina em Fort Lauderdale, isso aqui eu tenho que corrigir, peço desculpas, tá? Então, inclusive, volta ao mundo 120, 28 dias, junto com o Zyderdam, a outra, é 4.5 estrelas, mas é muito próximo, mais próximo a 5 estrelas, do que a 4 estrelas, é a Princess Cruises, Cruises, então, aqui você vê o do Zyderdam, esse roteiro aqui do Zyderdam, tá vendo, ele termina em Fort Lauderdale, a Ponta Delgada, 6 de navegação, e vai para Fort Lauderdale, tá faltando colocar ele ali, eu peço desculpas, tá gente? E, opa, eu vou clicar na linha dele aqui, para te falar a data de embarque dele, a data de embarque é dia 3 de janeiro, de 2024, e volta dia 11 de abril, de 2020, olha eu aí, nossa, só falta fazer 10 anos já, o nosso tempo voa, esse aqui, o lilás, a cor lilás, é o Volta ao Mundo, nossa queridíssima Princess, adora a Princess, vou fazer cruzeiro com eles agora, a Rola América também, o embarque é dia 26 de abril de 2024, a 21 de agosto de 2024, é bem atípico começar um Volta ao Mundo no meio do ano, mas está aí, esse é o da Princess Cruises, que vai ser de 116 dias, agora vou dar uma pincelada no roteiro dela aqui, deixa eu alinhar um mapa aqui para vocês, está vendo como é que é legal, que você compara a Princess com o roteiro da Rola América, a cor está muito próxima, mas dá para vocês terem uma ideia, então a Princess vai começar o cruzeiro na Austrália, em Auckland, vai para Sydney, Singapura, cruza ali, já vai direto para, cruza o canal de Suécia, ou seja, não fica muito tempo na Ásia, eu acho que nós brasileiros, a gente prefere mais um roteiro, que sai mais próximo do mundo ocidental, e que vai para a Ásia, então eu não sei se esse roteiro vai agradar muito a gente, mas ele explora muito o norte da, que é um lugar que eu gosto muito, que é o norte da Europa, e também Islândia, que eu adoro, e depois ele vai, cruza o canal do Panamá, e vai para o Pacífico Sul, e termina em Brisbane, na Austrália, eu acho que esse roteiro não vai ter muita cotação por nós brasileiros, a Princess, ela vai estar com dois cruzeiros do Alto ao Mundo, o outro é a bordo do Island Princess, então está vendo, o Island Princess é esse aqui de azul, vou deixar destacado aqui, vocês reparem que ele, ele sim vai explorar a parte, é interessante, o outro navio da Princess, o Coral Princess, ele vai explorar o norte da Austrália, e já o Island Princess, esse aí que está destacado, ele vai explorar o sul da Austrália, e passar por quantidade de portos maiores, na Austrália e Nova Zelândia, e não vai explorar tanto a Ásia, mas vai para Dubai, cruza o canal do Suez, e tem muitos portos no mar Mediterrâneo, é um cruzeiro que de volta ao mundo, parece que ele é bem mais rápido, e tem muitos dias de navegação, a grosso modo olhando no mapa, o embarque dele vai ser em Fort Lauderdale, acredito que o desembarque também, vai ser dia 4 de janeiro de 2024, no Island Princess, então por isso que o outro é no meio do ano, e o desembarque vai ser também em Fort Lauderdale, que aí sim é em volta ao mundo, começar e terminar no mesmo porto, e aqui você pode solicitar a cotação para a gente, está vendo, realmente são muitos dias de navegação, e passa em 4 portos na Nova Zelândia, uau, bacana, 3 portos na Austrália, vai para Perth, vai para Tasmânia, vai para, muito bom, lindo o roteiro, lindo, eu gosto muito da Princess, embarque e desembarque, Fort Lauderdale, já facilita de montão para a gente, lembrando que a gente olha sempre com relação, a vistos e etc para vocês, a outra companhia 5 estrelas, essa é a Lept, mas ela não faz cruzeiros do Alto Mundo, então aqui, você tem uma visão geral, dos 3 cruzeiros do Alto Mundo, 5 estrelas, 2 da Princess, 1 da Roland América, que está à disposição de vocês, aí depois, a gente vai caminhar por um cruzeiro, 5.5 estrelas, esse é um Volta ao Mundo de 180 dias, a bordo do Insignia, dos 5 estrelas Insignia, e ele é interessante, ele é bem diferente, ele começa em Los Angeles, e aí vai para Avaí, e vai passando por Bora Bora, Pago Pago, Papeti, Darotonga, Nossa, fantástico, quem gosta de praia, ilhas, de lugares deslumbrantes, esse é o roteiro, depois vai para vários portos da Nova Zelândia, vários portos da Nova Zelândia, Austrália, alguns portos, ali no norte, noroeste da Austrália, e depois, explora bastante, a Ásia, o Japão, lógico que o Japão está na Ásia, mas assim, o sul da Ásia, falando em linguagem de, não de professor de geografia, mas de, quem é da área de cruzeiro, vai em alguns portos da China, vai no Vietnã pra caramba, vai na Índia também, vários portos na Índia, o roteiro vai agradar muito a nós brasileiros, que passa por portos, bem por assim dizer, do mundo oriental, que é fora da nossa realidade, lá as coisas, parece que até a luz é diferente, tudo muito diferente, o mundo ocidental oriental, realmente muda muita coisa, e depois ele vai pra Dubai também, muito bacana, muito bem montado esse roteiro, estou ficando fã desse roteiro, aí ele cruza o canal do Suez, vai pra Israel, aí passa nas Ilhas Gregas, em Santorini, vai pro mar Mediterrâneo, em Barcelona, nossa, show de bola, aí depois explora bastante ali, Portugal, vários portos em Portugal, Lisboa, Portimão, Portimão tem que fazer excursão, não tem muita coisa pra fazer, Lisboa, vai pra Leixões, praias lindas em Leixões, aí depois vai pra, pra Espanha, também ao norte, aí depois vai pra Escócia, explorar ali as Ilhas Britânicas, rapidamente, pra chegar na Islândia, que mora no meu coração, gente, lá é lindo, Reykjavik, aí depois vai pra Groenlândia, esse eu quero fazer muito escuseiro, essa parte aí, aí depois vai pra Boston, vai pros Estados Unidos, e termina o cruzeiro em Nova York, então, você vai ter que se deslocar por conta própria, de volta pra Los Angeles, pra você pegar o voo de volta, essas coisas todas, a gente vai orientar vocês, tá, além das orientações dos portos, mas com relação a viagem, documentação, porque vocês vão ganhar um pacote de Deluxe, de orientações e suporte, que dá prioridade no atendimento diretamente comigo, vou estar sempre às ordens, pra conversar com vocês, tá, é, uma outra companhia, 5.5 estrelas, não tem, não tem, achei que tivesse um da Asamara, mas não tem, deixa eu ver, tem ó, a Asamara, tá aqui, esse é o Rival, a companhia Rival, direto da Oceania, 5.5 estrelas, a Asamara, tá, o Volta ao Mundo dela, vai começar em Fort Lauderdale, aí vai passar um pouco no Caribe, cruza o Canal do Panamá, alguns portos ali, da, do Peru, né, vai passar alguns portos do Peru, aí depois vai pra Equador também, Guayaquil, muito legal Guayaquil, pena que vai pras Galápagos, né, porque na via pequeno, merecia dar uma passada em Galápagos, falha da Asamara aí, eu acho, aí você vai pra Ilha de Páscoa, né, e vai direto pras Ilhas do Pacífico, do Pacífico Sul, passa direto, é, não explora muito as Ilhas do Pacífico Sul, eu acho, ah não, tá aqui pra Petit, é, bora, bora, nossa, fantástico, não, retira o que eu falei, aí vai pra Nova Zelândia, que já passa pra cá, vários portos da Nova Zelândia, passa também pela Austrália, é, dá um, um, uma passada rápida ali no sul da Ásia, não é com tanta intensidade como, o, o, o Insignia da Oceania, vai pro Vietnã, uma linda esses portos aqui, muito legal, na Índia, passa em alguns portos, vai em Sri Lanka também, é, vai pra Bombay, vai pra Cochim, é, Colômbia e Sri Lanka, então são só apenas dois portos na Índia, vai pra Dubai, Oman, legal, e depois vai pra Jordânia, vai pra Jeddah, é, Jordânia ali é onde você vê, onde foi filmado o Indiana Jones, aí ó, tá vendo, esse cruzeiro também passa, é, no canal do Panamá, e também no canal do Suíça, aí vai pra Israel também, muito legal, aí depois daqui eu teria que fazer o vídeo realmente, mostrando que ele tá concentrado bastante ali no Mar Adriático, né, vários portos também, e vai também, acho que vai pro Mar Negro, vai até Romênia, Constanta, que legal, que bacana, aí depois do Brovnik, Cotor, show de bola, e termina o seu Volta ao Mundo, em Barcelona, ou seja, você, é um ponto, um pouco negativo aqui desse roteiro, porque, é, são dois, tudo bem, que, que o, o outro também é, portos diferentes, mas esses são portos muito longe, né, muito longe, acaba que o voo fica um pouco caro, então, esses aí foram os dois cruzeiros do Volta ao Mundo, das companhias 5.5 estrelas, aí depois você tem os roteiros das companhias de cruzeiros 6 estrelas, vamos lá, e agora, dos 6 estrelas das companhias mais luxuosas do mundo, nós temos o Regent Seven Seas Mariner, que é um, é as 6 estrelas da Regent, excelência em gastronomia, tá, esse cruzeiro vai começar aqui da Flórida, aí ele vai explorar um pouco do Caribe, mas muito da costa pacífica ali da América Central, vai até a Califórnia, aí depois ele vai para o Havaí, vai ficar em alguns portos ali no Havaí, mais ou menos 3 portos no Havaí, e depois ele desce direto, já fiz esse roteiro maravilhoso, ele passa aí pelas, pelas ilhas do Pacífico Sul, e depois vai a Nova Zelândia, muitos portos da Nova Zelândia, portos da Austrália também, explora bastante o sul da Ásia, né, mas não vai para a Indonésia, etc., vai para outras ilhas ali, como Bali, enfim, não, não vai para a Indonésia sim, gente, aqui no mapa eu não estava vendo direito, tem a parte de baixo da Indonésia, vai para vários portos da Indonésia, vai para a Malásia, vai para a Tailândia, vai para a Índia, vai para a Dubai, Abu Dhabi, Oman, muito legal esse roteiro, vai para, vai cruzar o canal do Suez, vai para a Jordânia, Jordan, vai para o Egito, vai também para a Turquia, né, muito legal esse roteiro, lindo, e também, uma companhia de seis estrelas, então, qualquer roteiro fica maravilhoso, né, Mar Mediterrâneo, passa a linha na Mar Mediterrânea, vai para a Ponta de Algada, que eu amo de paixão essa ilha, e termina o roteiro em Miami, na Flórida, Volta ao Mundo, seis estrelas, do Regent Seven Seas Mariner, e aí depois você tem a Seaborn, que também é uma das mais luxuosas do mundo, mas, de novo, essa aqui não começa e termina no mesmo porto, mas vamos lá, o Seaborn, ele vai com o Sojourn, de 145 dias, esqueci de falar para vocês, né, esse aqui, o da Mariner, o embarque dele, ó, é difícil de pegar essa linha, o embarque dele, ó, dia 6 de janeiro de 2024, desembarque dia 16 de maio, de 2024, tá aqui todo o roteiro, e precisando da apontação, só clicar aqui, ok, aí depois você tem então o roteiro, eu coloquei junto aqui, para a gente poder, vocês compararem, esse aqui é o do Seaborn, tá, o embarque dele, acontece também em janeiro, vocês estão vendo, todos os embarques são em janeiro, do Cruzeiro Volta ao Mundo, e desembarque é dia 5 de junho, e tem todos os portos, lembrando que, todas as informações dos portos, da viagem de navio, da companhia, eu que já dei duas voltas ao mundo, então, porque o preço, forma de pagamento, é a mesma coisa que a companhia de cruzeiro, tudo igual, seu plano de fidelidade, promoções, tudo, é a mesma coisa, mas comigo você vai ganhar, essas orientações, que eu vou estar à sua disposição, para poder falar, do seu Cruzeiro Volta ao Mundo, inclusive durante a viagem, eu vou ser como se fosse, o seu mordomo de bolso, então vamos lá, a linha marrom, o roteiro marrom, é esse Cruzeiro Volta ao Mundo, esse sim, também, é um 6 estrelas, que eu indico para brasileiro, porque olha como ele explora, o sul da Ásia, gente, olha como é que ele explora, o sul da Ásia, Japão, e roda muito, ali na Indonésia, vai para Taiwan, nossa, Austrália, também explora bastante, Nova Zelândia, várias ilhas do Pacífico Sul, então o roteiro assim, filé, filé esse roteiro, muito bom, porque aquela coisa, pena que não vai para Dubai, que a gente gosta de ser culturas diferentes, e vai para Portos e Portos na Índia, mas eu acho que esse público realmente, dessa companhia, não gosta de Vindia e Sri Lanka, enfim, está aqui o roteiro, esse mapa aqui, o link do mapa vai estar disponível para vocês, aqui no YouTube, é só você clicar que você acessa esse mapa, esse mapa foi totalmente construído por mim, e minha equipe, a Bia, que fez um excelente trabalho, é o mapa que eu estou colocando aqui, todos os roteiros dos cruzeiros para vocês, para vocês verem como é que são, porque aqui é legal que, deixa eu dar atualizada a parte, que não está carregando os roteiros agora, e então você vai ganhar o pacote de luxo, de orientações e suporte, os orientações são a coletânea de vários vídeos, vários vídeos, que você vai ter acesso, de uma maneira ilimitada, em relacionado ao estilo da viagem de navio, tá? Fala da companhia de cruzeiro também, login, aplicativo, isso tudo vou estar ajudando vocês, com relação a isso, tá? Esse é o principal bônus, que eu dou para vocês, por vocês estarem comprando, o cruzeiro comigo, ok? Então, eu deixei aqui, é, o roteiro de todos os, os cruzeiros do Auto Mundo 2024, variam de cento e poucos dias, só o da Roy, que vai para 278, mas dividiu, em quatro Grand Voids, mas eles estão chamando de expedição, como vocês veem aí, no roteiro, tem um cruzeiro que vai, para, para o Rio Amazonas, e só tem um também, que vai para a Antártica, que é, a exclusividade da Royal, então, tem uma companhia, que a Príncipe vai fazer, dois cruzeiros do Auto Mundo, tem um dela, que vai zarpar no meio do ano, é, então, tem um que faz a África, que é a, que é o MSC, é a única que faz a, a África, então, acho que tem roteiros aqui, que pode agradar, muita gente, mas tem muita gente que vai dizer, ah, não, mas, você já foi nessa ilha, já foi nesse lugar duas vezes, ah, mas, recordar é viver, e faça outras coisas, ou então, você fica no navio, tá? E a gente dá orientação, com relação a documentação, visto, é, vistos é vacina, tudo, nós temos o apoio da Schultz, uma operadora, relacionada à documentação, que é uma parceira nossa, e a gente passa tudo para vocês, combinado? Então, é isso aí, Marujo, vocês gostaram? Então, o grande diferencial é que, você comprando esse cruzeiro com a gente, eu vou te passar orientações de todos os portos, que eu já dei duas voltas ao mundo, já fui várias vezes nesses portos, então, eu já tenho tudo organizado, a parte de documentação, inclusive, de vacinação, visto de cada porto, seguro viagem, eu vou te orientar com relação a melhor seguro viagem, e é você se organizar, e eu vou ser como se fosse um mordom de bolso, antes e durante o cruzeiro, vou te ajudar com relação a tudo que você precisa, e vocês viram aí, que tem vários tipos de cruzeiros do alto ao mundo, tem o ensino visitado da Royal Caribbean, tem as das companhias, 3.5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, espero que vocês tenham gostado, suicídio ou cotação, vou deixar o link aqui embaixo, então, inscreva-se no nosso canal, combinado? Valeu barujos, até!